vamos orar pelos dizimistos ofertantes Senhor Deus Pai querido aqui está Pai os seus dizimistos os seus dizimos a tuas ofertas e pedimos que o Senhor abençoe Pai os dizimistos ofertantes aqueles que não tiveram também para te ofertar Pai mas ofertar o teu coração que o Senhor abençoe todos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo Amém convidar nossa missionária Adriana Carina para estar trazendo a nossa porção esta tarde para nossas vidas oremos Deus amado e querido aqui traz a tua filha Pai que tu escolheste que o Senhor esta tarde derrame sobre a vida dela uma unção dobrada que o Senhor ao abrir o fechado os lábios dela Pai seja o teu Espírito Santo falando usa ela esta tarde Pai para que o teu nome venha a ser glorificado é assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus eu tenho a alegria de saudar a amada igreja na paz do Senhor Amém Aleluia nós estamos no melhor lugar em que poderíamos estar o Senhor de Jacob Pitstop Pitstop Jeová como a irmã acabou de louvar aqui né a gente chega às vezes na casa do Senhor triste a gente pode até chegar irmão triste preocupado ansioso com medo né a gente chega a gente não é diferente de ninguém entendia que a gente chega na casa do Senhor e diz assim Jesus hoje eu estou só misericórdia Aleluia Glória a Deus mas irmãos nós nós temos que ter uma certeza convicta no nosso coração é que todas essas aflições esses momentos de preocupação de inquietude de angústia é passageiro e nós temos que ter também a certeza no nosso coração porque quando nós temos certeza de algo isso traz descanso para o nosso coração Aleluia Glória a Deus é que a tristeza chega mas quando o mestre dá uma ordem ela vai embora irmãos enquanto nós estivermos aqui nesse mundo velho como se diz a história nós vamos passar por tristeza às vezes eu digo que sim Jesus mas crente sofre viu quem se identifica com a irmã Adriana diga eu você já se perguntou assim para Jesus esse crente sofre não é não irmão Júnior crente passa por luta viu crente passa por peleja viu crente é de vale em vale é de peleja em peleja irmãos a gente passa mas em tudo aleluia nós vemos a mão de Deus trabalhando em nosso favor é luta é tribulação é tempestade é enfermidade mas em tudo isso nós vemos o trabalhar o operar o agir e o mover de Deus em cada situação e circunstâncias que vivemos e passamos aleluia e o texto que eu vou que eu quero compartilhar amados com vocês nessa tarde aleluia eu quero falar de uma família muito amiga de Jesus a palavra de Deus nos diz que Jesus amava essa família sabe aquela casa que a gente sempre está lá é bem recebido Jesus tinha esse porto seguro diga assim esse lugar que ele sempre estava por lá e a Bíblia nos diz que Jesus amava essa família quero convidar a você para passear um pouquinho comigo lá em Betânia vamos passear por Betânia nessa tarde e eu já quero dizer para você que não pense que a sua bênção já passou ficou lá em 2022 ou que só vai chegar lá em 2024 eu quero dizer para você que se você crê Jesus tem bênção para a sua vida hoje a palavra de Deus nos diz e nos garante e se a palavra de Deus diz e garante então eu tenho que crer abra a sua Bíblia Evangelho de João capítulo 11 aleluia glória a Deus olhar aí para a Bíblia do irmão que está aí ao seu lado e você já vai procurando o Evangelho de João e dizendo assim Senhor eu creio que tu tens milagre para minha vida hoje eu creio que o Senhor tem resposta das minhas orações para minha vida hoje eu creio que o Senhor tem a solução para os meus problemas hoje aleluia glória a Deus Evangelho de João capítulo 11 vamos lá para o versículo 3 eu tenho certeza que algumas vezes vocês já se sentiram assim igual a Marta e Maria aciona o céu de Jesus estou passando por uma situação de aflição chega aqui e Jesus não chega o que fazer irmãos pode deixar sua Bíblia aberta vamos já ler o texto o que é que nós devemos fazer quando nós estamos passando por uma situação de profundo medo de profunda aflição e a gente chama Jesus e Jesus não vem matar você já passou por isso eu já você chama Jesus hoje ele não chega hoje e aí o que é que eu faço a palavra de Deus vai nos dizer o que nós devemos fazer a palavra de Deus João 11 3 diz assim mandaram-lhe pois suas irmãs dizer Senhor eis que está enfermo aquele a quem tu amas pode deixar sua Bíblia aberta a palavra de Deus Deus nos diz que Jesus amava Marta Maria e a Lázaro é interessante que quando elas mandam o comunicado para Jesus vai lá eu não sei mas veja lá onde é que o mestre está avisa para ele que irmãos hoje em dia o negócio é mais rápido nós pegamos o telefone a gente liga manda o e-mail é assim mas as coisas antigamente não eram tão rápidas assim a palavra de Deus nos diz que Lázaro olhado e as irmãs dele mandam avisar quem? o mestre por que? porque Marta e Maria e Lázaro elas sabiam dos milagres que Jesus fazia que Jesus curava enfermo aleluia que Jesus abria os olhos de cego que Jesus fazia surdo ouvir aleluia Jesus estava exercendo o seu ministério em cada cidade que Jesus ele chegava ele fazia milagre operava milagres e maravilhas então Marta e Maria estava chamando a pessoa certa elas sabia que Jesus podia trazer solução solucionar aleluia trazer a cura para aquela enfermidade de Lázaro e elas mandam chamar Jesus diga a ele que venha aleluia e a palavra de Deus nos diz que ela ainda diz assim aquele a quem tu amas era uma família amada por Jesus você já sentiu assim amada por Jesus porque nós devemos nos sentir assim amados por Jesus e as vezes a gente se pergunta Jesus eu sei que o Senhor nos ama mas por que que a gente passa por tanta coisa a palavra de Deus vai nos dizer essa tarde o verso 4 diz assim e Jesus ouvindo isso o recado chegou até Jesus eu quero dizer pra você que as orações que você faz aqui nesse pocinho de Jacó ou até mesmo lá na sua casa elas tem o endereço certo do trono eu quero dizer pra você nessa tarde que quando você coloca as suas situações as suas dificuldades as suas lutas as suas pelejas as suas angústias no altar do Senhor você pode até achar que Jesus está demorando a ouvir e ele já ouviu ele já ouviu a oração que você fez hoje aleluia na madrugada de manhã antes de você ir pro seu trabalho a oração que você já fez quando você chegou aqui nesse pocinho de Jacó eu quero dizer pra você que ele já ouviu irmãos por mais que no momento nós não tenhamos ali a resposta imediata rápida como nós desejamos não deixe que nada nem ninguém coloque a dúvida no seu coração de que Deus não ouviu aleluia as suas orações elas não ficam dispersas elas não são desviadas aleluia não fica lá no espaço perambulando não as suas orações elas têm o endereço e é onde é o trono do rei é Jesus essa família aqui passou muitas vezes pelo processo que nós passamos o processo da espera Jesus ele poderia ter muito bem vindo na mesma hora do mesmo momento vou lá quem Lázaro meu irmão meu amigo a quem eu amo vou lá agora vou resolver essa solução vou resolver esse problema vou trazer a solução vou curar o meu amigo mas ele não vai ele fica aí eu fico imaginando assim o que que não se passava no coração daquelas irmãs cadê Jesus ei menino tu disseste mesmo pro mestre que Lázaro tá doente a ponto de morrer será que você deu o recado direito eu tô conjecturando sabe irmãos que era o que eu faria na situação de Marta e Maria menino tu dissesse mesmo a Jesus ele ouviu mesmo que Lázaro tá doente a ponto de morrer eu fiquei imaginando que o homem disse falei e ele disse o que ele não disse nada mas ele disse que vinha quando não ele também não disse você já passou por isso por esse estreito cadê Jesus chamei Jesus ele não vem cadê Jesus aleluia está na sala de controle do universo glória a Deus ele está assentado no alto e sublime trono esperando o momento exato pra trazer a resposta que você tanto espera irmãos as coisas que Deus faz são lindas se Jesus tivesse atendido ao chamado naquele dia seria apenas mais uma cura pro ministério de Jesus se Jesus tivesse ido até Betânia naquele dia que ele foi comunicado que Lázaro estava a ponto de morrer seria apenas mais uma cura no milagre de Jesus aleluia vai pegando aí viu crente no verso 5 que Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro no verso eu já quero pular pra você lá pro verso 11 assim falou Jesus disse-lhe Lázaro o nosso amigo dorme mas eu vou despertá-lo do sono Jesus já sabia que Lázaro estava morto Jesus já sabia que talvez que lá que o cenário lá de Betânia já era o cenário de dor de desespero morreu já havia sido sepultado acabou por que Jesus não chegou antes por que deixou Marta e Maria passar por tanta dor por tanto sofrimento Jesus sabia que Lázaro daquela infernidade ele morreria mas a palavra de Deus nos diz que ele demora quatro dias para poder chegar lá em Betânia quero fazer uma pergunta para você não responda para mim responda para você há quanto tempo você está esperando a intervenção divina você está há quanto tempo na sala de espera quando a gente marca uma consulta médica a gente não chega e já vai para o consultório muitas das vezes a gente fica na sala de espera 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 mas você sabe que o médico está lá e ele vai lhe atender há quanto tempo você está na sala de espera há quanto tempo você mandou aquele recado aquele pedido de socorro há quanto tempo você enviou aquele SOS para o céu aleluia e ainda não teve resposta não responda para mim é só você e Deus irmã Adriana há muito tempo não faz só dias faz meses faz anos eu quero dizer para você não deixe de pedir não deixe de buscar ao Senhor não deixe de pedir socorro a Ele irmãos muitas das vezes na trajetória da nossa vida porque Jesus nos viu no primeiro no segundo no terceiro no quarto a gente desiste de orar a gente desiste de crer a gente desiste de acreditar irmãos o povo de Deus não é um povo que desiste não é um povo que recua o povo de Deus nós eu e você diante dos silêncios diante do silêncio porque Marta e Maria mandou avisar que Lázaro estava enfermo mas não veio Jesus não disse nem quando era que chegaria para aliviar um pouquinho o coração e diga a elas que eu vou amanhã ou depois Ele não avisou talvez você esteja se perguntando Jesus mas quando é Jesus para quando é mas eu quero dizer uma coisa para você que aquilo que você precisa no céu já está preparado no céu já está pronto o céu já está feito e muitas das vezes nós não entendemos porque que Jesus demora irmãos porque Ele está trabalhando em nós já trabalhando dentro de nós aleluia glória a Deus voltando aqui para o texto no 11 assim falou e depois disse Lázaro nosso amigo dorme mas vou despertá-lo do sono o 13 diz assim mas Jesus dizia isso da sua morte eles porém cuidavam que falava do repouso do sono os discípulos achavam que Jesus estava falando que Ele estava dormindo então Jesus disse-lhe claramente Lázaro está morto o 15 diz assim e folgo por amor de vós de que lá eu não estivesse para que acrediteis mas vamos ter com Ele o 16 diz assim disse pois Tomé chamado Dídimo aos discípulos vamos nós também para morremos com Ele o 17 diz assim chegando pois Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura não tinha mais jeito não talvez nesse pocinho de Jacó você acha que não tem mais jeito para mim e para você pode não ter jeito pode não ter saída pode não ter solução porque quando os nossos recursos acabam aí a gente mesmo quer colocar um ponto final como eu não dou o jeito como eu não resolvo como eu não tenho a saída como eu não tenho o escape como eu não tenho a solução então não tem jeito tem tem jeito porque quando os recursos aqui da terra se acabam o do céu é infinito eu quero dizer para você nessa tarde que veio buscar uma resposta a parte do Senhor tem jeito tem saída tem solução tem milagre não importa o tempo aleluia não importa o tempo nós não podemos desistir a gente vive de luta em luta aleluia mas é de fé em fé não tem jeito não Jesus para mim mas eu sei que tu tens o jeito eu sei que tu tens a saída eu sei que tu tens o escape a solução e isso agrada o coração de Deus irmãos a nossa fé não pode ser uma fé vacilante aleluia nossa fé tem que ser uma fé firmada Senhor eu não estou vendo nada mas mesmo assim eu creio que tu tens poder para fazer aleluia glória a Deus aleluia Jesus 18 horas chegando hora Betânia estava de Jerusalém quase 15 estados e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão e ouvindo pois Marta que Jesus vinha saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em casa e disse pois Marta a Jesus Senhor se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido você hoje pode estar assim na condição de Marta dizendo pai se naquele dia eu quando eu orei se o Senhor tivesse me respondido a Jesus eu tinha certeza de que daria certo mas eu orei há dias há meses há anos o Senhor não vem isso não quer dizer que ele não virá porque Marta achava que não tinha mais jeito porque ela chamou e Jesus não veio e ele piorou adoeceu morreu sepultado acabou passado se o Senhor estivesse aqui passado o meu irmão não teria morrido aleluia glória a Deus mas também o 22 mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus Deus o concederá disse-lhe Jesus o teu irmão há de ressuscitar disse-lhe Marta eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia aleluia ela não acreditava não que o Senhor não pudesse porque ela sabia que ele fazia milagres e maravilhas mas ela acreditava que Deus aleluia ela acreditava que o milagre dera Jesus só poderia ter feito há quatro dias antes quando ela comunicou ou então na ressurreição passado e futuro você está igual a Marta nessa tarde com o seu pensamento do passado e no futuro eu quero dizer para você que Deus tem milagre para a sua vida hoje não importa quão grave tão difícil tão impossível aos seus olhos pareça ei Deus tem milagre para a sua vida hoje você crê nisso você crê nisso aí aí agora é entre você e Deus você vai crer ou você vai duvidar ah mas por que Jesus não veio naquele dia isso não quer dizer que não seja feito hoje ah mas eu acho que isso vai ser feito amanhã depois há cinco dez quinze anos Jesus tem resposta hoje Jesus pode mudar a situação hoje aleluia Jesus tem resposta hoje é hoje irmão diga Jesus eu creio que hoje tem Jesus eu creio meu pai que hoje tu pode você sabe por que irmão porque quando Deus quer fazer ele não precisa de circunstância favorável não viu ele não precisa que as coisas estejam favoráveis não viu ele é senhor dono de todas as coisas e quando ele decide fazer ele faz porque ele é Deus aleluia disse-lhe Marta eu sei que ele há de ressuscitar no último dia disse-lhe Jesus capítulo verso 25 eu sou a ressurreição e a vida e quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive crê em mim nunca morrerá aleluia e a palavra de Deus nos diz quando a gente vem mais a frente que Jesus chora Jesus se compadece olha irmãos Jesus ele sente a sua dor ele conhece a sua angústia quão grande ela é sabe termômetro do céu não erra não não é que nem o da farmácia não ele sabe o tamanho da sua dor e a tristeza ali em Betânia era tão grande tão grande eu acho interessante o amor de Jesus porque Jesus sabia irmã Taísa que ele ia para lá ressuscitar Jesus sabia que naquele ambiente naquele cenário de dor de tristeza de desespero haveria alegria mas Jesus não chega lá como bambambam não acaba o choro acaba o movimento eu cheguei a palavra Deus nos diz que ele se compadece ao ver Betânia e Pran toda aquela cidade as pessoas que estavam ali chorando a dor daquela família pela perda do seu irmão você serve a um Deus que se compadece que conhece a sua dor ele não despreza a sua dor a sua tristeza o seu sofrimento ele é o Deus que se compadece se compadece é o tanto que chorou ele chora ele sabia que aquele cenário mudaria mas mesmo assim ele chora ele se compadece e os 36 diz assim disse-lhe pois os judeus vede como o amava e alguns deles disseram não podia ele que abriu os olhos do cego fazer como este também eles estavam questionando Jesus fez tantos milagres rapaz curou tanta gente será que ele não podia ter vindo aqui curar esse homem que ele gostava tanto dele deixar essa família passar por tudo isso você sabe por que irmãos que passamos por tantas lutas aleluia você sabe por que você está passando processo de luta para que a glória de Deus seja manifestada nessa tua luta você se perguntou hoje por que você já sofreu por que você está sofrendo por que você está passando você não está entendendo eu quero que você saia daqui desse pocinho de Jacó hoje com a certeza de uma coisa que a dor que o problema que a luta que a tempestade que muitas vezes vem com ímpeto contra nós é para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida você pode não estar entendendo agora mas você vai ter essa certeza Senhor está certo eu entendo e compreendo estou passando por isso mas é para que a tua glória se manifeste aí tu pega esse problema hoje aí sabe tu coloca no altar e diz assim Senhor manifesta a tua glória não para que vejam a mim mas para que reconheçam a tu que tu o fizeste aleluia glória a Deus 38 Jesus pois movendo-se outra vez muito em si foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela disse Jesus tira aí a pedra e Marta o irmão do defunto disse Senhor já cheira mal porque já faz quatro dias aí Jesus diz aqui a receita final o que nós precisamos para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida aí Jesus aqui ele nos dá um direcionamento que essa palavra ela fique guardada no seu coração tem palavras que o Senhor me dá e eu guardo ela no meu coração porque é uma palavra que vai me sustentando que vai me alimentando aleluia o 40 diz assim disse-lhe Jesus não te hei dito que se creres verás a glória de Deus você precisa crer você precisa crer mas não é uma fé que você está acreditando agora e quando você sair lá fora olhar para o problema a sua fé desanimar a fé que o Senhor quer ver em mim você é uma fé firmada você pode até chegar hoje em casa e o problema está lá mas você vai olhar para o problema e vai dizer Jesus eu creio eu creio porque é nessa situação aqui que aos meus olhos é impossível que o Senhor vai manifestar a tua glória e o teu nome vai ser glorificado assim como foi glorificado lá em Betânia se Jesus estivesse vindo quando Marta e Maria mandou chamar seria apenas um milagre de cura mas ele demorou quatro dias para que fosse registrado e está aqui o maior milagre do ministério de Jesus em que um morto aleluia ressuscitasse após quatro dias aleluia e se você crê meu irmão como Jesus nos manda e nos ordena na sua palavra pode estar perdido não tem mais jeito já podem ter dado aí um decreto de que desista de que pare aleluia pode ser até um decreto de morte você vai olhar pelos olhos da fé e dizer Deus eu creio no Deus que muda Deus eu creio no Deus que cancela mas também eu creio no Deus que levanta tira da sepultura e ressuscita mas para que você possa contemplar e vislumbrar o poder de Deus é necessário que você creia aleluia se você crê levanta a mão para o céu e diga se Jesus eu creio e se você acha que sua fé é pequena é uma fé vacilando diz assim Senhor me dá uma fé firmada uma fé que não vacile aleluia que ele vai te dar eu quero convidar você a ficar de pé aleluia glória a Deus e o meu conselho para você é que você guarde essa palavra porque com Deus não tem nada perdido você pode chamar Jesus ele pode não vir no primeiro pode não vir no segundo pode não vir no terceiro mas ele vem aleluia porque ele não nega o chamado de um filho aleluia ele sabe o tamanho da sua dor e ele tem o tempo certo o momento certo para chegar para mudar para intervir e para aleluia glorificar o nome dele aleluia glória a Deus feche seus olhos você vai sair daqui nessa tarde posse da sua bênção você vai sair daqui agora olhando para o problema com outros olhos aleluia você vai olhar e vai crer ah Senhor eu não posso mas tu podes ah Jesus eu não posso fazer mas o Senhor faz porque ele é o Deus que faz aleluia glória a Deus pai nessa tarde nós queremos te agradecer Senhor por falar os nossos corações através da tua palavra Senhor que assim como o Senhor manifestou o teu poder pai a tua glória lá em Betânia Senhor manifesta o teu poder e a tua glória na vida dos teus filhos que estão aqui mas que também estão longe meu pai dizendo em seu coração que crê no Deus que faz no Deus que sara no Deus que cura no Deus que ressuscita no Deus que muda diagnóstico Deus a tua palavra nos assegura que tu és o mesmo Deus de ontem de hoje e será o mesmo Deus eternamente porque tu não és o Deus que muda aleluia tu és o mesmo Deus e nós viemos aqui nesta tarde Jesus é porque cremos no teu poder cremos no teu agir sabemos que tu és um Deus que se compadece no Deus que cuida que vela meu pai por aqueles que estão em ti depositando sua fé sua esperança e a sua confiança nessa tarde pai despede o teu povo na certeza que do Senhor vem a vitória porque assim o Senhor nos garante na tua palavra e se você crer você diz eu creio e dá um glória a Deus aleluia Jesus missionário André venha venha pra cá pra gente dar o nosso grito aleluia irmão quando você der esse gritinho viu você tem que ter certeza no seu coração do que é que você decretando você é mais que vencedor viu você é mais do que vencedor diga assim eu sou mais do que vencedor diga aí eu sou mais do que vencedor você e eu missionário André nós somos mais que vencedores aleluia porque quem decretou foi Jesus se ele decretou tá decretado vamos lá somos mais que vencedores somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo Deus abençoe fiquem todos na paz amanhã a Tchau.